Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós rezarmos e nos colocar na presença de Deus. Você que ainda acompanha as celebrações, as missas aí da sua casa, reze também por nós. Nós vamos rezar por todos vocês. Vamos, através dessa comunhão de oração, nos nossos grupos de WhatsApp, os nossos inscritos no YouTube, vamos rezar juntos. Vamos procurar estar perto de Deus através da nossa oração. E hoje a palavra de Deus vai nos ensinar algo bem bacana. O texto vai nos falar dos discípulos de Emmaus. E eu gostaria de salientar como é que os discípulos de Emmaus reconheceram o Cristo e como hoje nós também vamos reconhecer Jesus em nossa casa. Vamos acolher a palavra? Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35. O texto diz assim. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emmaus, a uns dez quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou. O que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse. És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou o que foi. Eles responderam. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas, com tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Elenias disse. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes, em todas as escrituras, as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que iam adiante. Eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu-o a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e os outros discípulos. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, diante desta história, deste episódio, nós também devemos nos perguntar, será que nós também não estamos fazendo este mesmo caminho? Aqui, quando nos fala dos discípulos de Emaús, está nos falando de um caminho. Eles estavam indo para um povoado que se chamava Emaús. Quando nós caminhamos, nós caminhamos para onde? A nossa vida, ela é feita de muitos contextos. E diante deste contexto, na vida cristã, nós estamos trilhando um caminho. Mas é o caminho a longo. E aí nós saímos de casa, voltamos para a nossa casa, vamos para outro lugar, retornamos para a nossa casa novamente. e assim nós vamos fazendo os nossos caminhos. Neste caminhar da nossa história, nós, muitas e muitas vezes, nos deparamos com situações que nos aproximam de Deus e outras que nos afastam de Deus. Aqueles discípulos de Emaús iam tristes, caminhando e conversando sobre aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. Jesus que havia sido crucificado e morto na cruz. E eis que o próprio Jesus começa a caminhar com eles e eles não conseguem perceber que era Jesus. Inclusive, acham que ele era o único peregrino que não sabia do que tinha acontecido. Comentam o que havia acontecido em Jerusalém e Jesus diz, mas como é que vocês são tão lentos e duros de coração para compreender as coisas? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? A Sagrada Escritura nos falava, já no Antigo Testamento, o próprio Jesus, ele ia preparando os seus discípulos, conversando com eles, e dizem, olha, vai acontecer isso, mas o terceiro dia vai ressuscitar. E aí há como que o divisor de águas na vida desses discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus poderia muito bem seguir o seu caminho. E aí nós precisamos também tomar a decisão. Nós caminhamos com Jesus muitas vezes. O que nós fazemos? Convidamos Jesus para vir para a nossa casa ou deixamos Ele seguir o seu caminho? E outro detalhe, nós só vamos reconhecer Jesus quando nós nos sentar à mesa, na partilha do pão, quando Jesus abençoa os nossos pães, quando Jesus abençoa o nosso alimento. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, hoje queremos, nesse domingo, fazer a nossa oração. Mas não deixe de rezar antes de se alimentar. Traga Jesus para dentro da sua casa. Traga Jesus para a sua mesa. E é Ele que vai nos alimentar e sanciar a nossa fome. Medite a palavra, reze e convide os seus amigos para fazer o mesmo. Evangelize, porque evangelizar é preciso.